Não é de hoje que bases do SAMU na região são alvos de furtos. Pessoas mais intencionadas aproveitam o momento que equipes saem para socorro e entram. Nesta semana o crime voltou a acontecer, desta vez em Pato Branco. Nesta imagem, gravada por uma câmera de segurança, mostra o momento que um homem sai com uma térmica de chimarrão furtada de dentro da cozinha do órgão. Infelizmente é um acontecido que nos surpreende, que a gente sempre teve um bom relacionamento com a comunidade, com os nossos cidadãos. E fomos pegos de surpresa, um plantão noturno aqui, através das nossas câmeras de monitoramento, todas as nossas bases são monitoradas por câmera. Então a gente tem essa possibilidade, vimos que um indivíduo adentrou aqui na nossa base, entrou na cozinha e roubou uma térmica de chimarrão. Acabou levando a térmica, mais a cuia, mais a sacola de cor. O coordenador de regulação do SAMU lamenta o ocorrido. Mesmo que o furto seja de algo pequeno, o fato entristece, porque os pátios das bases do SAMU são abertos para agilizar nos atendimentos ou mesmo receber algum cidadão que precise de socorro. Para nós acaba atrapalhando, porque nós precisamos sair rapidamente para os atendimentos, e então nossas bases estão de portas abertas. Justamente, às vezes o cidadão vem na base com o paciente, às vezes várias bases nossas, eles adentram com os carros com algum paciente, às vezes em urgência, emergência, por isso que as bases são abertas, justamente para mais acesso ao cidadão. Infelizmente, alguns poucos, a gente sabe que infelizmente acontece, acabaram utilizando dessa boa fé que nós temos com o cidadão e fazer esse furto de uma coisa pequena. Mas precisamos que isso não aconteça para não prejudicar os atendimentos. Nós temos que sair rápido para atender nossos pacientes, e não faz sentido fechar aqui a nossa base com o cadeado, toda vez que a gente sair para um atendimento, que até mesmo ele vai ser atendido um dia.